Música Meu nome é Fernando Vieira, eu sou ator, mímico, professor de comédia dela arte, mímica e clau. Estou desenvolvendo um trabalho aqui de comédia dela arte, onde a gente vai passar por um processo de conhecimento dos movimentos e da essência de cada personagem. Meu nome é André Galera, professor de canto popular, estamos aqui para trabalhar um pouco mais e incentivar a galera para trazer uma melhora na ferramenta vocal, para fazer um trabalho muito mais pleno. Eu me avalei de Normandia e mandei para cá para entrevistar a Silêncio Couto. Esses são todos os seus alunos. Essa é uma turma nova que a gente está conversando. O terceiro Encontrate que eu faço. Gente, isso é magnífico. Isso é muito ótimo. Gente, é isso que acontece no Encontrate. Todo ano o Solange Couto está aqui, eu estou, ele está e ele também está. Ele fala alguma coisa. Ele é muito gato, comiu a língua dele. Olá, sou Marcos de Torre. Estou dando aula de treinamento energético e nós estamos trabalhando a energia e exaustão do ator em cena. É um exercício bastante dinâmico também, que visa mesmo trazer a exaustão para o personagem e ator quando estiver em cena. Oi, meu nome é Elika Rosa, eu sou professora de clown, aqui no Encontrate. Estou trabalhando nessa primeira fase, improviso, corpo cômico e amanhã a gente trabalha picadeiro. Todos os alunos que estão aqui, eles estão tentando despertar o clown pessoal. Para isso a gente tem que trabalhar a consciência corporal cômica e o improviso, para que amanhã o corpo, estando mais alerta, possa descobrir o próprio palhaço. Oi, galera, eu sou o Ney Lima, baixista, eu trabalho com consultoria musical, de experiência da estrada, de banda e tudo isso. E eu fiz aqui diretamente com o pessoal do Encontrate, fundamentos musicais para trilha sonora. Então, levando o pessoal um pouquinho para o universo da música em si, de todos os parâmetros, padrões, fundamentos musicais, partitura, tudo isso. Mas deixando a galera muito livre para criar, para fazer a trilha sonora. Oi, eu sou a Patrícia, sou a professora do método Stanislaski. O método Stanislaski é um método muito, muito importante no mundo do teatro. Muitos atores famosos usam o método Stanislaski. Esse aqui é o Silvio, gostaria que você falasse um pouquinho da sua aula aí para a galera do Encontrate. É, estou aqui mais uma vez no Encontrate, é um prazer estar aqui. Estou dando o módulo 2, 3. É, o módulo, o módulo, o módulo, o módulo, o módulo, o módulo, o módulo! Para não, para não! É mais ou menos nessa pressão que eu lido com os alunos. É, sabe. Como você vê o Encontrante? Eu acho, além de tudo, um projeto muito bonito, porque você vê jovens do Brasil inteiro se reunindo para um foco artístico muito bonito, muito interessante. Em cada canto que você olha daquele sítio, você vê gente ali ensaiando circo, gente ali ensaiando dança, ensaiando teatro, ensaiando direção, ensaiando TV. Eu acho que é uma unidade que a nossa juventude precisa. Eu sinto muito honrado de participar do Encontrante mesmo. Eu aprendo muito com vocês também. Valeu galera!